Estamos aqui no Fregrante da Notícia com o vereador do PSL, o vereador José Carneiro Rocha. E esse Carneiro tem lã. Ele acabou de fazer duras críticas ao blog Aqui Bahia, do jornalista Augusto Ferreira. Qual foi o motivo dessa desavença, desse desagravo, meu nome do vereador? TV Geral, boa tarde. Boa tarde. Na verdade não é nem um desagravo, nem uma desavença. É apenas uma posição que nós temos tomado nessa casa, de não deixar margem, de não deixar dúvida com relação à nossa posição política. Todos sabem da minha postura política, do meu apoio ao governo de Itacísio, da minha decisão de caminhar ao lado de Itacísio na sua reeleição. E aí o vereador, ou melhor, o jornalista, entre aspas, Augusto Ferreira, coloca em dúvida a minha posição. E aí o que acontece? Eu não vou admitir, porque eu não tenho dado margem para isso. Quando ele trata, ou me tratou, é essa turma que, de aliados como essa, não precisa de oposição. E eu entendo que eu não tenho agido de forma duvidosa nessa casa, muito pelo contrário, tenho assumido minha postura e publicamente, diga-se de passagem, em todas as entrevistas que dei, sempre falo da minha posição política com relação ao governo. E não vou dar margem a quem quer que seja a colocar em dúvida a minha posição. Inclusive o senhor é um dos poucos vereadores que tem defendido o governo, enquanto a oposição critica, o senhor é um dos poucos que defende o governo. Inclusive, nesse momento, não chegou até agora a vice-líder do governo, a vereadora Eremita Mota. O vereador Maurício Carvalho tem chegado atrasado. Então o senhor tem sido o verdadeiro líder do governo. O que o senhor acha que levou o jornalista Augusto Ferreira a fazer essa afirmação? O senhor acha que estava a serviço do secretário de comunicação Fabrício Almeida, já que o senhor falou que ele deve ter feito isso para agradar o seu tio? Não, de maneira alguma. Na verdade, no afã da discussão, a gente citou o nome de Fabrício, mas na verdade eu não tenho dúvida que Fabrício jamais admite esse tipo de coisa, pois sabe da minha postura também. Agora, ele no mínimo não está querendo fazer média com o governo. Agora, ele tem que fazer média com atitudes e não querendo colocar em dúvida a posição de outros companheiros. Ele tem que respeitar para ser respeitado. E eu não vou admitir, nem ele, nem ninguém, colocar em questão, colocar em dúvida a minha posição, porque eu não tenho dado margem para isso. No dia que eu der margem, a imprensa é livre e tem liberdade para também fazer críticas. E eu estou pronto e apto para aceitar e receber as críticas. O senhor deixou claro que pode haver tráfico de influência do Augusto para o Fabrício, já que se trata de tio e sobrinho, que o Augusto colocou o senhor de encontro ao prefeito para receber um aumento por parte do Fabrício, que, segundo o pessoal, disse que é tendencioso. Agora, críticas infundadas é que eu não vou aceitar. Não, com relação a Fabrício, eu apenas citei pelo fato dele ser tio de Fabrício. E eu imaginei, saiu por acaso, mas não quero, com isso, deixar margem para dizer que Fabrício também é duvidoso ou não. Muito pelo contrário. Fabrício tem tomado suas posições, tem sido um secretário de comunicação atuante, e eu não tenho dúvida disso. Agora, o tio dele que é duvidoso com relação a essas questões. Vereador, como é que se vê a ausência por parte dos líderes do governo? Veja só, eu acho que não devia acontecer, mas os vereadores Maurício e Eremita são dois grandes vereadores, o líder e vice-líder do governo, e se eles têm chegado um pouco atrasado ou se ausentado, eu acredito que tenha razões para isso, e eles não fariam isso apenas por fazer. Mas todos os dias, todas as sessões, o senhor é que tem que estar aqui defendendo o governo, não estou precisando do seu saco não, que na hora de socar a madeira, eu também vou socar a madeira no senhor. Mas a verdade será dita, o senhor tem defendido o governo aqui, e é o ponto do prefeito ter lhe ligado para pedir que o senhor fizesse isso na ausência dos faltosos que têm faltado sempre. Olha só, com essa questão, sobre essa questão, eu acho que o próprio Maurício, a própria Eremita, deve se pronunciar sobre o assunto, eu particularmente não vou me manifestar sobre essa questão, eu só acho que na posição de líder e vice-líder, eu tenho o dever e a obrigação de não nos deixar de forma como, em situação complicada, como já ficamos aqui, sem o líder e sem o vice-líder para defender o governo. E aí, eu acredito que se eles chegassem um pouquinho mais cedo, como o que tem ocorrido ultimamente com o Maurício, pelo menos essa semana, o Maurício tem chegado em tempo, e se eles não deixarem a gente a ver navios, eu não tenho dúvida que a bancada ficará mais coesa, mais bem representada pelo líder e vice-líder do governo, e portanto apta a fazer as defesas que o governo precisa e merece. Vereador, só que o senhor não é de ficar em cima do muro, é só para um colega seu, por favor, firme esse plenário aí, olha para aí, olha para lá, vereador, olha aí, ó, firmou aí, meu nome Andrei, está mostrando, plenário vazio, mas na semana passada o vereador Rony fez uma denúncia que os vereadores não chegam no horário da sessão, se na hora da votação, mas é o vereador Rony que não aparece no momento do grande expediente, do pequeno expediente, como é que o senhor vê o sujo falando do mal lavado? Veja só, eu não vou me referir apenas ao Rony não, muita gente. É os nomes aí, vereador. Como repórter, como jornalista, como jornalista, como radialista. Não, não vou fazer isso agora porque eu estou sendo agora entrevistado como vereador. Não, agora como jornalista agora. Como jornalista eu não vou citar nomes também porque o momento não é oportuno. Mas quando você ouviu o Rony, esculhambou, tudo e está aí. Tinha vereadores e sabe quem está ou não no plenário, isso é uma constante, geralmente o pessoal chega, faz o registro do nome, de presença e sai. Me ajude aí, ali não tem Eremita, ali não tem Cíntia, ali não tem... me ajude aí. Zé Curuca não tem ali, Ailton Boa não está ali, Sebastião não está ali, quem mais? Maria Alva eu não estou vendo ali também. Justiniano Franco, de Antalê. Eu só vou me chamar no segundo presente, então vou chamar o outro orador. O vereador Marial... Entendeu? Pronto. Então, essa aí é uma vergonha, né? É uma vergonha, foi relacionada agora pelo vereador. E o vereador recebendo 10 mil reais e não aparece para cumprir a sua carga horária. É lamentável, né, vereador? Que o senhor esteja aqui e o pessoal esteja lá fazendo, ninguém sabe o quê. É verdade, é lamentável. Eu acho que o vereador tem que entender que o local dele, no horário regimental, das sessões ordinárias e extraordinárias, é ali. E tem que ficar ali. O senhor esqueceu do vereador Tom? Também, também. Esse é o vereador destemido, José Carneiro Rocha. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.